Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta quarta-feira, 30 de outubro. O Comitê de Política Monetária, o Copom, divulga hoje a nova taxa básica de juros da economia para os próximos 45 dias. Atualmente, a Selic está em 5,5% ao ano. Esta é a sétima e penúltima reunião de 2019 do Copom. O Senado realiza sessão plenária para análise e votação de algumas propostas nesta quarta. Dentre elas, o projeto de lei que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor para ampliar o prazo de impedimento, instituir novas hipóteses de responsabilidade civil objetiva de torcidas organizadas, entre outros temas. E o Senado aprovou o projeto que põe fim à restrição de idade para mamografia no Sistema Único de Saúde. Pela regra atual, a mamografia não pode ser feita em mulher com menos de 50 anos ou mais de 69 sem sintomas. O texto ainda deve passar pela Câmara dos Deputados e não há data prevista para votação. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios ABC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!